Você pode garantir neste momento, por exemplo, um clube que eu quero, que já não consome cocaína? Olha, eu não tenho que garantir nada. Yeah, não te garanto nada, é tudo incerto, nem é certa a minha presença Até ao final desta quadra, já quis bolir numa esquadra, mas mirei uma justiça errada Então, missão abortada, quem mais juramento? Gente que promete, sente e se me sente a contar do que era contra, sou um contrassenso Por contem já julguei na frente, quem hoje me acompanha numa tour em modo lento Cada vez mais atento, reparto, exigem exageradamente Tentam mudar por quem o julga diferente, mas eu prefiro sair da cela, superar a vela Navegar à toa na minha caravela, ir desde o rio ao mar com nada para me preocupar Brincar caçor, desafiar o azar, cagar nas musas, dobrar o estreito de Gibraltar Andar por andar sem agradar Yo, hoje há ninguém se preza, tem tudo um prazo Pois estar contigo amanhã eu até largo o tabaco Mando os Air Max para o lado, visto o meu melhor fato Olho para ti não és tu, és mas é um grande apalhado Estás a fazer isso errado, só para te chupar estomates Ou fazes por ti, ou nunca vais mudar o teu fato Sentes-te perdido no mato, olhas à volta, és um escravo Está tudo feliz, está? Só tu não estás agradado Cada um é como cada qual é Cada qual não é igual a cada, mas afinal qual és? Cada um é como cada qual é Cada qual não é igual a cada, mas afinal quem és? Cria mal criada, daninha e danada Enfeto infetada, para garantir nada A sorte não acertada, revê-se revelada De facto desfocada, para garantir nada Valores de merda eu não rompo Tu não me apertes que eu rompo Arromo de rompa do trono, mesmo a dormir não tenho sono Não sou mais um clono à procura da fome do clono Tens garantias, tens grandes dias Cuidado que as birras, descratos caminhas Prometeste o que não cumprias Garantes sem garantia Mas não passas uma fatura e ainda queres respeito Filha, fingi as coisas que não te via É verdade sim, és muita gira Mas onde é que está a cenourita, na altura de vida, em que tu precisas? Mais vale seguir a mão, do que anda apanhado o chão Pedaços perdidos do meu coração Vá-te e até nojo de mim, mas sem qualquer coisa pior Até ao fim, apenas ignoro É claro que sim, veneno só faz mal se for Espírito Englito pelo senhor, se faz favor Deixa-me passar, siga-no do contentor Sou diretor, sou diretor A gente ama, não tem desculpa, a gente muda A querida relama, tem boa bunda Mas é uma burra, uma vagabunda, uma vagabunda Mas chama-me princesa, é pena é que não sejas Falta-te muita etiqueta, cuidado quem destaleja Sempre foste de grosa, e sim senhora Sempre quiseste, não percas o teu lado de criança Fruta madura, apoderece, fast, cresce Nada 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 Uuuh Nada 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 Nada